Vamos lá, Danny. Pega um pedaço. Deixa eu tomar um monte de caixão. Nem precisa dizer que quando me tornei homem, eu precisei de ajuda. Que esquisito. Por que nunca quis sair com as minhas amigas? Deixa teu irmão em paz. Porque elas têm 14 anos, Maurice. O que essas meninas podem oferecer? Olha o quê? O melhor da vida, mãe. É isso que elas podem oferecer pra ele. Eu te arrumo uma menina legal. Não, assim não vai dar. A gente já tentou fazer isso. Olha, não fica com pena dele, tá bom? Faz de conta que ele não é cego. É com prazer que eu te apresento o meu irmão, Danny. Prazer em conhecê-lo. Com licença. Boa noite, senhorita. Sai da minha frente, palhaço. Não tá vendo que ele é cego? Olha só o que você fez. Por favor. Obrigada. Tenha bondade. Damas, primeiro. Me desculpe. Não, imagina. Eu que peço desculpas.